É a questão do dom, às vezes a pessoa fala, ah, tem dom para isso. Não, justo, quem sou eu, né, como uma pessoa para dizer que não existe o dom? Mas nos meios testes particulares, eu começo a ficar um pouco assim, pode ter o dom, mas será que é só dom, tudo isso, sabe, áreas distintas? Ou às vezes é uma questão de foco, de querer aprender, de ir e passar os obstáculos como qualquer um. Então são processos, até que a gente falou um pouco num programa atrás, que para todo mundo se molda. Então às vezes a pessoa não sabe que ela poderia ser um grande desenhista e aí ela começa, enfrenta, é aquela história do surfista que fala, né, que tem arrebentação para chegar, é isso, depois passou aquela primeira fase, aí de repente pode ter uma escolha, uma sabedoria melhor do que fazer, não, isso é para mim, isso não é. Agora só o dom, não sei, eu acho que a pessoa, talvez, né, pelo menos como eu falei, pelos meus estudos, talvez qualquer pessoa pode aprender qualquer coisa desde que ela se interesse. a gente pega um cantor famoso que musicalmente, não musicalmente, musicalmente ele era ótimo, mas como cantor não era bom, pega o Raul Seixas, Raul Seixas pode dizer que não era o melhor dos cantores. Então, isso não impediu dele ser, né, ter sido quem foi. Então é meio por aí, né, senão a pessoa vai, não, minha voz não é boa. Às vezes ela tem tanto conteúdo que ela pode se expressar através da música, talvez até por gostar, que aquilo, o pessoal não, quem é fã de Raul Seixas não quer outra voz, ele quer aquela. Então é meio por aí. Então é meio por aí.